Número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o tema da nossa mensagem nesta manhã é a oração como demonstração de dependência. Nós temos procurado demonstrar, partilhando com a igreja, de como que a igreja aguardava a vinda do Espírito Santo, a partir das instruções do Senhor Jesus, depois que ela foi revestida com o Espírito Santo, o que que isso vai desencadear em termos de missão, em termos de evangelização, em termos de proclamação do Evangelho, mas nós vamos ver também que à medida que essa igreja avança, essa igreja enfrenta situações difíceis, oposições, perseguições e como que a igreja lida com isso, o que que é prioridade na vida dessa igreja. Então, eu chamo a sua atenção para lermos juntos, para que você me acompanhe na leitura do texto, que se encontra no capítulo 4, versículo 23, até o versículo de número 31, assentados como vocês estão, diz assim o texto, uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito santo e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém. A oração como demonstração de dependência. Talvez, se nós honestamente fizéssemos uma análise, uma comparação da vida dessa igreja, e talvez em dois quesitos que são primordiais, nós iríamos constatar o quão distante nós estamos deste paradigma de igreja, a neotestamentária que nós vemos nos atos dos apóstolos. Primeiro porque nós somos uma igreja pouco engajada na pregação do Evangelho. Poucos de nós, no dia a dia, vivencia essa dinâmica em que arde o nosso coração, em que impele a nossa vida a pregar o Evangelho, lamentavelmente. Mas se existe uma outra coisa também que mostra como é diferente a nossa vida em relação a essa igreja, tem a ver com a oração enquanto demonstração de dependência e especialmente atrelado a esse aspecto da pregação. Nós somos uma igreja que realmente ora pouco. Não estou falando de reuniões que são agendadas para que você precise comparecer. Talvez isso ocorra porque nós nos acostumamos com o sagrado e essa questão de expansão do reino de Deus, de tornar o nome do Filho de Deus, a glória de Deus conhecida, é uma coisa que não queima mais o nosso coração. Mas aqui nós vemos, nesse texto, uma igreja que está orando. Não são os apóstolos que estão orando. A igreja está orando com os apóstolos. Diz o texto que, de modo unânime, eles estão orando. Mas é interessante nós entendermos aqui o que está acontecendo. Você vai entender, nós vamos entender essa situação, quando nós tivermos bem ajustado na nossa mente o acontecimento do capítulo 3. O capítulo 3 vai registrar um milagre, aconteceu um milagre. Diz a Bíblia que os apóstolos iam ao templo para orar. E diz a Bíblia que na porta chamada Formosa havia um coxo, um homem, que era levado e colocado ali todos os dias. E quando Pedro e João se aproximaram da porta, ele fez o que era costumeiro fazer, pediu uma esmola, e Pedro então e João, fitando os olhos nele, disse, não temos, olha para nós. E eles os olhavam atentamente, diz o texto, esperando receber alguma coisa. E Pedro então disse àquele moço, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele moço então, levanta, é curado e sai dando glórias a Deus e isso faz com que a multidão se aglomere, apareça, por conta deste grande feito, deste milagre realizado por Deus, por instrumentalidade dos apóstolos. E este milagre, irmãos, este milagre vai gerar uma oportunidade para a pregação do Evangelho. É muito diferente a forma como os apóstolos viam estes acontecimentos, como eles se aproveitavam destes acontecimentos para pregar o Evangelho. porque diz o texto que assim que isso aconteceu, e essas pessoas se aproximaram e correram atônitas para a presença dos apóstolos, e ali então, dentro deste contexto, então, que elas estão atônitas, maravilhadas com aquele feito em que elas viram e presenciam, os apóstolos não fazem outra coisa, eles não promovem a eles mesmos, eles não ficam e não fazem com que as pessoas se voltem a olhar para eles. Aliás, Pedro chega a dizer, juntamente com João, no versículo 12, usa um conceito bastante peculiar, quando ele diz assim, o texto diz assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, preste atenção nisso, ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro está dizendo, meus irmãos, o que acontece aqui, não é por conta de nós mesmos, nem por quê, nem sequer por conta da nossa piedade, não, Pedro faz então, tira os olhos do povo e conduz o olhar do povo para aquele a quem as pessoas devem olhar. E portanto, dentro deste cenário, surge uma belíssima oportunidade para pregar sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre o plano da salvação que Deus tem para os homens. Os apóstolos pregam, Pedro se dirige ao povo nesses termos, trazendo à mente dos seus ouvintes a verdade da doutrina da aliança, Pedro também, além de falar da doutrina da aliança, Pedro, mais uma vez, confronta aquelas pessoas, quando ele, no versículo 14, ele diz, vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedeste um homicida, fazendo menção a Barrabás, e diz o seguinte, no versículo 15, desarte, matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro confronta aquelas pessoas, Pedro coloca o dedo na ferida, fazendo menção daquilo que ele já tinha feito em outro contexto, mas Pedro também, na sua pregação, diz que há oportunidade de salvação, que pela fé as pessoas podem ser salvas, que as pessoas têm que se arrepender também dos seus pecados, no versículo 19 ele diz isso, portanto, a mensagem de Pedro, traz esses elementos das verdades eternas que estavam contidas no antigo testamento, doutrina da aliança, ele traz à tona a verdade da redenção que fora evidenciada em Cristo, em Jerusalém, ele confronta, apresenta a solução e apresenta também os resultados daqueles que hão de receber a salvação, falando que elas receberão tempo de refrigério, Pedro desafia aquelas pessoas para que apartem-se das suas malignidades, quando no versículo 26 diz assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A mensagem é dirigida ao povo nesses termos, coisa que muitas vezes nos falta coragem de dizer às pessoas que elas precisam se apartar das suas perversidades, das suas malignidades, para que elas experimentem tempo de refrigério. Então, meus irmãos, notem que o milagre para os apóstolos não é para promover a eles, eles fogem desse cenário, eles se escondem e permitem, e faz com que o cenário possa evidenciar a glória de Cristo. Diferente dos curandeiros que nós vemos hoje, hoje, que estão na TV e que estão por aí, aglutinando e atraindo multidões, porque se acontece alguma coisa que eles dizem ser algum tipo de milagre, eles nunca, jamais promovem a glória de Cristo. não tem espaço para o Senhor Jesus nesses contextos, pelo contrário, eles falam de si mesmo, ou então, do lugar onde eles estão, venham aqui, porque aqui é o espaço que ocorre o milagre. Os apóstolos, muito diferente desses homens. Era tempo de pregar o Evangelho. Mas, meus irmãos, a pregação, como em todas as eras, a pregação é um instrumento que incomoda as pessoas. A pregação incomoda as pessoas. A pregação, ela pode desencadear reações distintas nas pessoas, especialmente em liderança religiosa que domina o cenário, que estão ali por muitos anos, quando a pregação do Evangelho, quando a pregação genuína que faz menção do Senhor Jesus Cristo e daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez é proclamada, e isso gera uma reação hostil nas pessoas. Porque nós vamos ver que no início do capítulo 4, aquelas pessoas, os nossos irmãos que ali proferiram aquela mensagem que foge no cenário e que dá a primazia devida ao Senhor Jesus Cristo, diz o texto, e é importante que você atente nisso, a isso, que o versículo de número 1 começa dizendo, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saios dos seus, e ressentidos, preste atenção nisso, grife isso na sua Bíblia, por ensinarem eles, o povo, o verbo ensinar aí, e anunciar, também é um verbo importante que você deve grifar, anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é que isso acontece? O que é que isso gera? E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. os nossos irmãos foram presos não por conta do milagre, não é por conta do milagre que eles são perseguidos, eles são presos por conta da pregação. O problema não é o milagre, o problema não é o coxo ter se levantado e andado, isso eles assimilam, o problema é o que está sendo proferido pelos lábios dos apóstolos. Esse povo não tolera o que está sendo proferido pelos apóstolos, a pregação genuína, o ensino que ressalta a salvação em Jesus Cristo, que mostra que ele é o Messias prometido, que mostra que ele foi dependurado no madeiro, que lá no madeiro ele verteu seu sangue carmesim, que lá no madeiro ele foi desamparado, e que esse acontecimento tem a ver com aquilo que essas pessoas fizeram, mas se aquilo que essas pessoas fizeram não está fora do controle de Deus, pelo contrário, está debaixo da soberania de Deus, muito embora as pessoas serão penalizadas por conta daquilo que elas realizaram. A pregação no entanto vai incomodar essas pessoas, sabe por que meus irmãos? Preste atenção nisso, você sabe por que que o diabo quer que você fique calado? Você sabe por que que o diabo quer que você fique acomodado? Do jeito que você vive, na vidinha que você leva, sem abrir os seus lábios, sem abordar os pecadores, convocando os pecadores para que escutem as boas novas, para que se arrependam? Porque a pregação é o instrumento pelo qual Deus escolheu arrancar as pessoas das trevas. A pregação é o instrumento que Deus elegeu para fazer com que a luz do evangelho brilhasse nas trevas. É por isso que nós ficamos no nosso gueto religioso, acomodados, e eu penso que isso é uma estratégia do diabo. Porque o diabo não se incomoda com essa questão de que milagres estão sendo realizados, de que coisas estão acontecendo por aí. Isso é tolerável dentro de um contexto religioso. Porque isso não muda ninguém. Milagres não alteram a vida de ninguém. Pode ser instrumentalizado, usado por Deus na sua providência, para que a mensagem do evangelho seja proferida. A mensagem do evangelho, portanto, ela inquieta, ela ameaça as trevas, ela ameaça o governo de Satanás, porque é pela pregação que Deus transporta as pessoas que estão sob o governo das trevas para o governo do filho do seu amor. as hostes malignas não querem que nós preguemos o evangelho. Nem no Brasil, nem em qualquer outra parte do mundo. É por isso que há países que há resistências terríveis, perseguições a ponto de levar irmãos nossos à morte, porque a pregação é essa lanterna de Deus que brilha na escuridão. Porque, além disso, a pregação é o meio pelo qual Deus torna conhecido o seu plano, é o meio pelo qual Deus chama amorosamente os pecadores para que venham, para que se acheguem e recebam a vida eterna, a pregação, a pregação, meus irmãos, é a pregação. O milagre aconteceu, o milagre é evidente, a sociedade atesta que isso é um fato naquele contexto, mas não é, a questão não é o milagre, a questão é o ensino, é o que os apóstolos estavam anunciando em Jesus. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos discernir os nossos tempos, nós precisamos atentar para os elementos que o diabo usa hoje para nos silenciar, para nos amordaçar, para nos cercear da nossa missão de pregar o evangelho. Os meios hoje, certamente, no nosso contexto, obviamente, são outros. São outros. Talvez aquilo que nós temos seja, tenha sido utilizado para nos aquietarmos e nos acovardarmos. e, suposto, meus irmãos, nossos irmãos são presos. Mas, mesmo na prisão, mesmo diante dessa liderança religiosa, dessas autoridades, conforme diz aí o versículo de número 5, os nossos irmãos não se calam, porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. O versículo de número 8 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse autoridades do povo e dos anciãos. E Pedro, do mesmo jeito que está pregando para o povo ou para as pessoas, entre aspas, comuns, Pedro prega para as autoridades. com a mesma veemência, com a mesma ousadia, com a mesma coragem, com a mesma intrepidez, chega a dizer a eles que eles crucificaram o Senhor Jesus. Da mesma forma, Pedro não deixa de pregar o Evangelho às autoridades. mas essa pregação, conforme nós podemos ver, tanto no capítulo 3 e agora para um grupo mais estrito, que são as autoridades, isso vai gerar, além da prisão, vai gerar também severas ameaças. Severas ameaças. Você pode ver que a partir do versículo 14, e é importante que nós vejamos isso para você entender o porquê que vem essa oração que eu estou chamando aqui, a oração como demonstração de dependência, veja o que acontece a partir do versículo 14 no capítulo 4. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, é um fato histórico, o homem está curado mesmo. E mandando-os sair do cinério e o consultário entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior o quê? Divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem. Preste atenção nisso, irmãos. Para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. chamando-os, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, não falassem, nem ensinassem em o nome de quem? De Jesus. Volte, note como que Lucas é criterioso para registrar e para tomar de modo abundante estes verbos, ensinar, proclamar, que vai permeando este enredo. Mas, Pedro, ah, mas, Pedro, e João lhes responderam, julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Eles estão presos e agora as autoridades dizem, olha, vocês estão proibidos, vocês não têm autorização para continuar fazendo o que vocês vêm fazendo, falando, ensinando no nome de Jesus. Que cesse aqui. Pare com esse negócio agora mesmo. É Pedro de jeito nenhum. Porque Pedro entende que tem uma ordem que sobrepõe aquela ordem das autoridades. tem uma ordem de uma pessoa que verdadeiramente está no comando da história. E essa ordem dessa pessoa não pode ser ignorada. Ainda que os homens atentem como atentaram contra eles e contra nós. Nosso problema é que nós temos mais medo dos homens do que de Deus. Estou usando medo aqui para intercalar o conceito de temor. Você não fala porque você tem medo do que os homens vão pensar de você. Você não confronta porque você fica pensando o que pode acontecer. Será que você pode sofrer alguma retaliação? Mas você se esquece que por detrás disso tem uma ordem imperativa do rei do universo. Mas talvez porque você não o vê face a face por enquanto aí você ignora. Os homens você vê. Os homens olham nos seus olhos e te ameaçam. E dentro desse sentido nós recuamos. Entretanto com os apóstolos essa possibilidade estava descartada, completamente descartada. as ameaças são duras, são severas, mas eles não estão dispostos a abrir mão dessa verdade. Pregar o evangelho. E aí, irmãos, nós vemos que dentro desse contexto, como eu não estou fazendo, só uma notinha aqui, como eu não estou fazendo uma exposição do livro de atos, por isso eu estou acompanhando esse enredo para você chegar, porque volta e meia nós vamos voltar. nesse texto, para entender essa dinâmica dessa igreja, para quem sabe, pela graça de Deus, sermos estimulados, desafiados a cumprir a nossa missão. Mas é interessante que depois que eles são soltos, debaixo dessas ameaças, mas sem negociar, sem titubear nas convicções para as quais eles estão estripados para fazer aquilo que eles foram imbuídos, você vai perceber que eles saem e eles então correm vão em direção aos irmãos. Porque diz o texto aí que procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e anciãos, e os anciãos. Irmãos, aqui tem um princípio preciosíssimo nesse contexto de igreja, que é esse contexto em que os irmãos estão vivenciando essa experiência de ameaças, de hostilidade, esse princípio maravilhoso da comunhão, do conforto, de ter gente que tem as mesmas aspirações, que tem as mesmas expectativas, gente que dá acolhida, gente que no momento dos dramas, dos medos, das coisas que podem nos assaltar, eu posso chegar e contar a elas o que está acontecendo. Irmãos, como é bonito essa narrativa, esse registro de Lucas, uma vez soltos, procurar os irmãos, eles não foram fazer uma denúncia, entre aspas, contextualizando a linguagem, eles não foram na delegacia e falar, olha, as autoridades aí estão nos ameaçando, não, eles procuram a família da fé, meus irmãos, está acontecendo uma coisa conosco, e nós gostaríamos de partilhar com vocês, nós fomos ameaçados, estão tentando nos impedir de pregar o evangelho, o que nós vamos fazer? E daí, meus irmãos, este povo que ama a gente, gente de carne e osso, gente que chora, gente que pode ficar amedrontado, gente que tem os seus medos, estão ali essas pessoas para dar apoio, que coisa boa igreja, irmãos, como que nós precisamos aprender a ser igreja, a vivenciar, a nos abraçar, a nos aproximarmos uns dos outros para contar acerca das coisas que ocorrem conosco, não para se tornar no meio da comunidade maledicência, mas para se aproximar dos outros, para que juntos façamos o que eles fizeram, porque este povo vê nesta oportunidade um motivo, um momento para oração da igreja, e aqui nós vemos a reação da igreja que vai evidenciar a sua dependência de Deus, e a dependência que essa igreja tem de Deus, tem a ver com aquilo que é prioridade, com aquilo que não pode ser negociado, com aquilo que não pode assumir um aspecto de segundo plano, que trata-se da pregação, esses irmãos então se ajuntam e de modo unânimes eles levantam a voz a Deus, e aqui temos o teor da oração deles, o que eles pediram a Deus, como eles se dirigiram a Deus, diz aí o texto, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, por que verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Poncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Como que eles oram? Eles, nesse contexto, reconhecem o domínio de Deus. As ameaças existem, a hostilidade está presente, a violência se evidencia nesse contexto, mas quem está no controle é Deus. Deus é que domina, Deus é que é o soberano Senhor, e aqui o conceito, é um conceito só no grego, aquele conceito que nós conhecemos na nossa tradução, déspodas, ele é um déspota, aquele que é dono de escravos, aquele que tem domínio absoluto, que tem a propriedade de tudo e todos. Irmãos, como nós somos fracos, tem uma crisezinha de gasolina, como que os crentes ficam no meio da multidão? É um frenesi, é um negócio louco, eu não estou dizendo que isso é uma coisa para assimilar, mas você sabe o que isso mostra? Parece que a gente nessas horas não reconhece o governo de Deus. A gente parece que se volta para aquele governo que está ali do lado, tentando uma tentativa de resolver, negocia isso, negocia aquilo. Nosso Deus não negocia com as pessoas, não. Situações boas, confortáveis, ele está no controle, situações difíceis, ele está no controle do mesmo jeito. Os apóstolos estão ameaçados, mas ele fala quem está no controle é Deus. do soberano Senhor. Isso faz toda a diferença. Você precisa aprender a quietar o seu coração nas turbulências da vida. Não é você que está no controle, não é o governo federal que está no controle, quem está no controle é o Senhor, soberano, que criou os céus, a terra, e tudo quanto há. eles evidenciam esse aspecto de que ele criou, eles evidenciam o aspecto de que Deus falou lá atrás. Eles trazem à tona a mente na oração, eles oram, irmãos, as escrituras. Você sabe como é que a gente começa a perceber maturidade de crente? É quando o crente está orando a escritura. quando nas orações vai destilando porções das escrituras, ele fala, esse crente é um crente maduro, esse crente ora as escrituras, esses homens não oram por conta daquilo que eles estão sentindo. Eles trazem a mente e eles oram audivelmente para que os outros escutem as verdades eternas. Mas eles entendem que além disso, Deus é quem conduz a história. Eles sabem que aquilo que essas pessoas fizeram, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os soldados que zombavam do Senhor Jesus, a gente de Israel, as autoridades e o povo de Israel, pense, por exemplo, naquele aspecto que Herodes trata o Senhor com desdém, pense em Pilatos quando ele assume uma posição de covardia, pense quando aqueles soldados gritam, zombam e quando o povo de Israel grita nas ruas crucifica-o, crucifica-o. Isso tudo é considerado pecado, irmão? Sim, mas até o pecado Deus usou para cumprir o seu plano porque quem está no comando, quem conduz a história é o Senhor. Eles disseram aqui para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus usa até o pecado, pasmem, mas é verdade, para cumprir os seus propósitos eternos. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Fez isso para glorificar o teu nome, o seu nome. Fez isso para nos trazer eterna salvação. Esses homens oram. A igreja pede também. Não só traz a baila na oração, essas verdades, mas ela pede. Ela pede para o Senhor, olha Senhor, agora o Senhor olha para as suas ameaças. Ela pede para que Deus capacite a ela para cumprir a missão que concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Ela pede para que Deus continue realizando aquilo que Ele vem realizando, os milagres. E por que que ela pede isso, irmãos? Por que que essa igreja não pediu para cessar a perseguição? Porque ela sabe que Deus está no controle, que até mesmo a perseguição está debaixo do controle de Deus. Mas há uma coisa que ela pede, Deus, nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu para fazer, que é pregar. isso não. Nos capacite, nos revista de novo com poder, nos dê ousadia, nos dê coragem para encarar essa situação e pregar o Evangelho. Diz o texto, irmãos, que essa igreja, então, após orar dessa forma, ela foi escutada, ela foi ouvida e essa igreja foi novamente se encheu, Deus a encheu novamente com o Espírito Santo. E é interessante, importante que se diga que Deus enche a igreja com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. O que é propósito de Deus? Deus não enche a igreja com o Espírito Santo para que ela difunda a placa da sua denominação. não, não, não é isso. Talvez nós estamos vazios como estamos porque nós queremos tornar cérebro o nosso próprio nome. Talvez nós estamos vazios como estamos porque, na verdade, nós queremos fazer a ramificação da nossa teologia conhecida, mas não o nome do Senhor. nós não estamos verdadeiramente, não estamos imbuídos, engajados na missão de pregar o Evangelho. Deus não enche ninguém com o Espírito Santo para fazer conhecido o seu próprio nome. Absolutamente não. Quando a igreja ora, ela ora porque entende que tem uma primazia, que tem uma missão que não pode ficar esquecida. nós queremos anunciar o Evangelho. Nós queremos é fazer o nome do Senhor conhecido. E essa igreja, portanto, é visitada e a primazia do Evangelho, depois dela ser visitada por Deus, essas pessoas pregam o Evangelho. O Senhor desce, o Senhor visita, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam o Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é ter a mente, a vontade, a emoção, todos ser controlados pelo Espírito de Deus. Em que a nossa vida é canalizada, é conduzida para uma dimensão em que a mensagem não será sonegada às pessoas, pelo contrário, ela será anunciada. Essa igreja, esses irmãos não admitiam, não cogitavam a possibilidade de deixar de pregar o Evangelho. ela não cogitava a possibilidade de deixar o Evangelho. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se tivéssemos que escolher, se tivéssemos que escolher entre a nossa liberdade e pregar o Evangelho, o que nós escolheríamos? Se tivéssemos que escolher entre manter o tanque do carro cheio para nós cumprirmos as nossas idas e vindas e você tivesse que andar a pé para pregar o Evangelho, o que você escolheria? Ter o carro do tanque cheio ou andar a pé, gastar a sola do sapato e pregar o Evangelho nesse Distrito Federal? O que você escolheria? Seja honesto. O que é mais importante para você? Pregar o Evangelho ou o seu sucesso? Eu não sou Deus para visitar o coração de ninguém. Mas você sabe que eu acho que você escolheria manter o tanque do carro cheio. Eu acho que você iria preferir ter a sua liberdade. Sabe por quê? Porque a sua decisão já mostra o que você já escolheu. O modo como você vive já mostra, evidencia o que é mais importante para você. Você já fez a sua escolha. Eu estou aqui fazendo essas perguntas só para você ter um pouquinho de coragem de olhar para o seu coração, mas você já escolheu. A sua vida do dia a dia já revela o que você escolheu, o que é mais importante para você. Para os apóstolos não era a liberdade, era a pregação. Para os apóstolos não era o conforto, mesmo que debaixo da opressão das pessoas, era a pregação. Você já fez a sua escolha. Mas é possível sair e mudar a sua decisão. É possível assumir uma nova postura. Sabe por que nós vivemos assim e agimos como agimos? É porque esse negócio da glória e do nome de Deus foi assimilado por nós só intelectualmente. você não está preocupado com a glória de Deus, coisa nenhuma. Eu lamento ter que dizer isso. Porque no dia a dia você não faz o que você tinha que fazer. Mas eu espero que Deus tenha misericórdia em nós. Eu espero que a nossa igreja seja acordada para que o sangue dessa geração não caia sobre a nossa cabeça. Eu espero que você seja sacudido por Deus, despertado para pregar o Evangelho como que tem que ser pregado. Que Deus nos ajude. para a nossa... eu espero que o sangue o changer ou o te